Como que vai barbaridade, tchê, mas que vou encontrar vocês aqui no canal, Jonas Moedas Valiosas, mas que barbaridade, esse gaúcho do Rio Grande te cumprimenta a todos, aquele abraço fraterno, aquele abraço amigo do tamanho do Rio Grande do Sul, mas que barbaridade. Bom pessoal, primeira pergunta que eu vou perguntar para vocês, eu quero que você me responde, tu tem algum problema cognitivo? Não, 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 antes de você responder, pensa por 10 segundos, vou te perguntar novamente, eu quero que, vou dar 10 segundos para você responder, ó, você tem algum problema cognitivo? Pronto. Pensou? Bom, porque eu digo o seguinte, eu faço vídeos aqui no canal, explico o tintim por leirinha, as pessoas vêm nos comentários, e aí quando a gente vai ver a moeda dele, nunca quase é a moeda certa, entendeu? Ou a pessoa nem vê o vídeo e aí diz que tem a moeda, ou algo assim, então eu acho que é um problema cognitivo, daí eu não sou médico, entende? Eu sou alguém que compro e vendo moedas. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é isso, antes de você comentar qualquer coisa, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, mentira, tu não tem. Como assim, Jonas? Essa moeda é raríssima, pessoal, tá? Eu comprei moedas assim apenas 4 ou 5 vezes na minha vida, vendo milhões de mensagens. Então, para, para, metralhadora, tá? Para, metralhadora, assista ao vídeo, tá? Para de comentar, eu nem respondo, tá? Quando a pessoa faz um comentário, eu vi a moeda, Jonas, eu assisti, eu vi, eu revi o vídeo e tenho certeza que é a mesma moeda, aí eu dou atenção. Então, quando tu nem vê o vídeo e coloca aí embaixo, é que me comprava, eu sei que você não tem a moeda, tá? Beleza? Eu vou te fazer um chamão assim, porque eu tô cansado de pessoas com problemas cognitivos nos meus comentários. Assistam ao vídeo do início ao fim, tá certo? Essa moeda aqui que eu paguei 5 mil reais, eu vou dizer o porquê que eu paguei 5 mil reais nela, tá? Porque é fácil deixar, porque qualquer um tem, sabe? Surgiu 100 quando eu procurei, não, surgiu só uma. Fiz 5 vídeos e surgiu uma. Então, aqueles milhares de comentários aqui tinham, era mentira, não tinha, coisa nenhuma, coisa nenhuma, tá? Então, presta atenção, só vendeu quem tinha, quem prestou atenção e quem procurou a moeda certa. Por isso que eu paguei 5 mil reais. Então, para com esse papinho aí, para de tentar me ludibriar, para de encher o saco no canal. Ou tu aprende como funciona a numismática, ou, sabe? Ou eu vou parar de fazer vídeo de compra aqui. Aí eu vou fazer só vídeo mostrando o que tem no catálogo, e aí compra quem quer, tá? Forma a coleção quem quer, certo? Então, vamos ver se tu presta atenção no vídeo. Bom, tu pagou 5 mil reais essa moeda aqui, eu paguei 5 mil reais, tá? Agora eu vou dizer o motivo, preste atenção, porque é uma geração, nem os professores conseguem ensinar no colégio mais as crianças, é uma geração que tem imperatividade, sabe? Tem que amarrar os alunos na cadeia para prestar atenção. Não é mais uma geração que eles são antigos. Pessoa de 30 anos para cima sabe o que eu estou falando, nós prestávamos atenção, nós aprendíamos. Agora, geração até 20 anos aí, eles não aprendem, parece que é de 10, 1 que aprende. Eles ficam no mundo da lua, não prestam atenção nas coisas, né? Então, ó, presta atenção, vou girar, dois lados iguais, moeda, tá? Muitos, muitos, é, juntou duas moedas, onde tem duas moedas juntadas aqui? Ô, cabeção, ó, dois lados iguais, pessoal, estão vendo? Ou vou ter que desenhar para vocês? Estão vendo? Estão vendo? Moeda com dois lados iguais, tá? Ai, Jones, eu quero aprender mais, eu não quero ficar, eu quero comprar catálogo. Primeiro link na descrição, tu vai poder entrar na nossa loja virtual e comprar. Catálogo amigo, tá? Ele é dois em um, cédulas e moedas. Tu vai aprender tudo sobre valores de moedas e cédulas, tá? Tem catálogo de erros, tem catálogo de, né, de anomalias. Vou mostrar para vocês. Ó, chegou esse aqui novo, ó, é um livro maravilhoso sobre erros e variantes em moedas, tá? Tá na minha loja virtual. 80, 79,90 esse aqui. Esse aqui, 89,90 com frete grátis, tá? Ó, tudo na minha, primeiro link na descrição, moedas, cédulas, pastas, coin holders, tudo que tu pode imaginar no ramo de moedas dentro da nossa loja virtual. Ó, corra lá agora e adquire o seu. Bom, e essa aqui, Jonas, quanto vale essa aqui? Essa aqui vale só um real. Um real, nem um real e dez eu pago, porque eu tenho uma caixa cheia, cheia ali, tá transbordando. Só que eu quero essa moeda aqui com os dois lados iguais, tipo essa aqui, ó. Essa aqui eu paguei cinco mil, o cara aqui de São Leopoldo, ó. Tá? Girou, girou, dois lados iguais. Um real. Se os dois lados for igual a esse aqui, os dois lados iguais, eu pago cinco mil reais. Ah, Jonas, mas se eu girar e o banco ficar de lado, de cabeça pra baixo, aí também tem valor. Se tiver moeda boné, se tiver cunho rebatido, tem vários defeitos nessa moeda aqui. Vários erros apareceu já no Brasil. Eu tô procurando a bifacial dela, tá? Desafio vocês a achar. Cinco mil na mão, versus essa moeda. Essa aqui eu paguei cinco, mas ela tem dois lados iguais. Aí, aí. Fechou? Eu acho que tu não tem problema com o denitivo, né? Eu acho que tu é um cara inteligente. Então, só vem no privado se tu tem a moeda, certo, pessoal? Forte abraço a todos e sigo com Deus.